O prefeito Pedrinho Eliseu anunciou em live na manhã desta quinta-feira o início das primeiras seis obras que serão realizadas com recursos do Finiza com a assinatura das ordens de serviço para a empresa FG Engenharia responsável pela construção de duas praças, uma no Jardim Celina e outra no Jardim Aeroporto para a construtora ERP que fará a reforma e ampliação do canil municipal e para a Flex Comércio e Representações que vai construir outra praça no Jardim Aeroporto reformar o Ginásio de Esportes do Narciso Gomes além de concluir o Boulevard do Lago Municipal A íntegra da live você confere em nossas redes sociais e no nosso canal do Youtube